Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta, não aguenta, não aguenta Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta, não aguenta, não aguenta Elas farejaram de longe o cifrão E a inveja teres de longe Ovo escada no vidro do cordão Então destrava as naves Vamos cair pro jade, nós brindamos no impogresso Felicidade pros moleque Que faz chuva de dinheiro Molhando as mercenária Que na antiga esnobava Hoje em dia nós joga na cara No peão terá quebrada Estourando várias bombas Enquanto eles falam mal de nós, nós vai tirando onda Enquanto eles falam mal de nós, nós vai tirando onda Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta Não aguenta, não aguenta, não aguenta Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta, não aguenta, não aguenta Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta, não aguenta, não aguenta E a inveja teres de longe Ovo escada no vidro do cordão Então destrava as naves Vamos cair pro jade, nós brindamos no impogresso Felicidade pros moleque Que faz chuva de dinheiro Molhando as mercenária Que na antiga esnobava Hoje em dia nós joga na cara No peão terá quebrada Estourando várias bombas Enquanto eles falam mal de nós, nós vai tirando onda Enquanto eles falam mal de nós, nós vai tirando onda Olha nós em cena e o grau aumenta E a inveja não aguenta, não aguenta, não aguenta Não aguenta, não aguenta, não aguenta É o DJ Deng Niki